Eu acredito que Deus tem nos dado uma palavra Dessa vez você coloca o seu passaporte de lado, você vai ficar Aleluia, ok Carl, vamos lá Os descendentes de José disseram então a Josué Porque nos deixa apenas um quinhão, uma só porção de herança Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente Amém, o povo de José estava reclamando para o seu líder Isso acontece muitas vezes Amém, se você já conheceu algum líder na igreja Então olhe para o povo de José Não, seriamente É natural que nós possamos reclamar o tempo todo e julgar É parte da nossa carne pecaminosa Nós não gostamos do que Deus tem nos dado E nós continuamos reclamando Amém Eu já fiz isso Muitas vezes E talvez você também já tenha feito Olha como Josué respondeu E olha como Josué respondeu Respondeu Josué Se vocês são tão numerosos E se os montes de Efraim Têm pouco espaço para vocês Subam, entrem na floresta E limpem o terreno para vocês Na terra dos ferezeus E dos refaíntes Amém Basicamente ele disse Basicamente ele disse Stop complaining with your mouth Então pare de reclamar com a sua boca And do something E faça alguma coisa Do something positive Faça algo que seja positivo Pare de reclamar Isso não vai alcançar nada Isso entristece o Espírito de Deus A palavra diz A palavra diz Que o Senhor é o meu pastor E eu não perecerei nada Não temerei nada Se o Senhor é o seu pastor Você não sentirá falta de nada Então pare de reclamar Faça algo O seu reclamar Só herá-se fazer mais problemas E não vai resolver isso O reclamar É o contrário de adorar a Deus Paul e Silas estavam na prisão E eles eram inocentes Eles não fizeram nada de errado E eles tinham sido chicoteados em suas costas E agora eles estavam na prisão Se alguém tinha algum motivo Para reclamar Eles eram Mas dizem que a meia-noite Eles cantaram louvores a Deus E eles oraram E Deus os ouviu E o Senhor mudou a situação E a situação que você se encontra Não irá mudar Então porque você continua reclamando E simplesmente desculpando Você tem apontado para Deus E você diz ainda sim que você é o meu pastor Eu estou faltando algo Você está dizendo O Senhor você não é um bom pastor Mas ele é Ele é um bom pastor Para todo filho de Deus Ele trabalha todas as coisas Para o seu bem E eu digo todas as coisas E se a palavra de Deus diz todas as coisas Isso significa todas as coisas E é somente os não cristãos que reclamam Amém Para de reclamar E faça algo Amém Amém Os cananeus tinham carros de ferro Os cananeus tinham carros de ferro E eles não poderiam passar por isso E a gente não pode ir adiante O inimigo é muito forte para nós Eles têm carros de ferro Se eu tivesse o microfone Qual seria a sua resposta a isso? Ok, eu não vou te dar o microfone Então mantenha sentado O inimigo tem carros de ferro Qual é a resposta? Os filhos de Deus têm um Deus do Senhor O filho de Deus tem um Deus poderoso Você tem o Senhor Você tem o Deus vivo Você tem o Deus que responde a oração Você tem as promessas de Deus Você tem a palavra de Deus que nunca falhará E daí que o seu inimigo tem carros de ferro Essa dificuldade Esse problema Pode ser vencido com Deus Essa dificuldade Essa depressão Isso que te mantém derrotado Ainda assim que eles tenham carros de ferro Não há nada para Deus Deus está contigo Irmãos e irmãs Deus está contigo E Ele nunca te desamparará E Ele nunca te desamparará Amém Amém Tudo tem sido vencido Tudo tem sido vencido Tudo tem sido vencido Essa igreja tem avançado O reino de Deus tem avançado através dessa igreja E através da pregação da palavra de Deus Os carros de ferro têm sido derrotados E serão derrotados Assim que continuamos olhando para Deus Eu amo o Senhor Eu amo o Deus vivo O Deus do Pai e do Filho Jesus Cristo Ele responde as minhas orações E as orações da cidade Muitas vezes Mil vezes Amém Glória a Deus It must be difficult for a translator God is wonderful God is wonderful Amém In January this year This church had no place to go We were in the coldest building in Europe My goodness People playing the guitars Their fingers were frozen on the instruments Their fingers were frozen on the instruments Amém But we prayed Mas nós oramos And God provided E o Senhor providenciou Amém Carros de ferro O que eles são para um Deus vivo O que eles são para um Deus vivo Esse problema que você tem enfrentado Não há nada Não há nada para o seu Salvador Ele morreu E ele ressuscitou Ele ressuscitou Jesus está vivo Jesus está vivo E o seu Salvador está vivo Amém E Jesus está vindo Amém E ele está vindo Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Então eles estavam reclamando sobre os carros de ferro E aqui é o povo de Josué E então olha o pessoal de Juízes Amém Os homens de Judá Eles podiam fazer alguma coisa Eles possuíram o centro da terra Mas eles não podiam tirar o povo de lá Porque eles tinham carros de ferro Você irá continuar no mesmo lugar No mesmo nível espiritual Para o resto da sua vida Não terá crescimento na sua vida Se você manter os seus olhos nos carros de ferro Sim, o seu inimigo tem carros de ferro Mas nós temos o Deus vivo Nós temos o Deus vivo Nós temos o Deus vivo Qual é a diferença A diferença É a diferença que é não crer e a fé Os que não têm fé Eles reclamam E eles têm o que pensam O que eles pensam É que eles têm uma ótima razão Eles têm os carros de ferro Vamos olhar em Hebreus capítulo 6 Sem fé É impossível Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe Que recompensa aqueles que o buscam É impossível É impossível É impossível É impossível De agradar a Deus Sem a fé Amém Eu não posso mudar a palavra de Deus Mesmo que eu queira Isso é verdade E se o Senhor tenha se atrasado Por muitos anos Essa verdade não irá mudar Se você não acredita Você não irá agradar a Deus Mas se você o buscar Honestamente Por causa de você crer Deus diz que você será recompensado Você será recompensado A fé é uma escolha Se você crer na palavra de Deus ou não Mas quando você crer Você se torna tão forte quanto Deus Você está unido com Deus A palavra de Deus vive em você E os carros de ferro são derrotados Amém Crer em Deus Em Juízes O povo de Judá Eles não poderiam afastar Os carros de fogo Porque eles não podiam se afastar Porque o seu inimigo tinha O seu inimigo tinha Perto para o Judá Então aqui em Juízes 1 Mas olha o que está escrito Em Juízes 1 O Senhor respondeu O Senhor respondeu Judá será o primeiro Eu entregui a terra Em suas mãos Deus disse a Judá Eu te dei esta terra Ele não disse Se eles não tiverem carros de ferro Você vai ter Mas se eles tiverem carros de ferro Eu não sei se eu te dou Desculpe Ele disse Eu te dou esta terra Vá Vocês receberão isto Vá 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 Diante Irmãos e irmãs Pare de olhar Para trás Continue indo Deus está te dizendo Eu te dei esta terra Esqueça sobre os seus carros de ferro Deus está contigo Deus está ao seu lado o Senhor irá te proteger o Senhor irá te dar a vitória você dará glória a Deus amém que tenhamos milhares de testemunhos no Sila por causa da palavra que está sendo pregada esta noite você irá se levantar e você irá dizer, eu tenho enfrentado os casos porque o Senhor me disse, ele me deu a glória e eu irei à frente e eu terei a vitória amém amém aqui foi Juízes 1 vamos ver Juízes 4 versos 1-3 depois da morte de Jeúd, mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã que reinava em Azor o comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete, Agoim os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha novecentos carros de ferro os haviam oprimido cruelmente durante vinte anos o Senhor controla o inimigo, olha aqui no verso 2 Deus controla o inimigo nosso Deus controla o inimigo e às vezes Ele irá usar o inimigo para disciplinar os seus filhos para dizer que você deve ser santo para ensiná-los e se você vai para longe de Deus não fique surpreso se você sofrer opressão Deus está te disciplinando para te trazer de volta para Ele Deus controla o inimigo olha este inimigo no verso 3 ele tinha novecentos carros de fogo novecentos com certeza esse inimigo não pode ser derrotado ele tem novecentos carros de ferro ah, mas tinha alguém amém tinha uma mulher chamada Deborah que você seja como ela amém amém a primeira filha dele foi chamada Deborah amém aleluia ok, vamos continuar continuando em Judges 4 vamos continuar amém Cisera reuniu seus novecentos carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao Rio Kizom e Deborah disse também a Barak vá este é o dia que o Senhor entregou Cisera em suas mãos o Senhor está indo a sua frente então Barak desceu o Monte Tabor seguido por dez mil homens amém Deborah Deborah believed God Deborah creu em Deus amém o inimigo tinha novecentos carros de ferro juntos mas essa mulher de Deus ela tinha fé em seu Deus ela cria em Deus ela orou a Deus e o Deus a usou aleluia aleluia may God raise up a thousand Deborah in this church amém 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 nós precisamos de mulheres de Deus e se o homem não fizer o trabalho let God raise up the women que o Senhor levante as mulheres e mostre aos homens que vergonha é Barak que vergonha por Barak cowardly men este homem where are the men of God who believe God we need men of God men of prayer amém in beach missions in Portugal amém beach missions they have a tug of war sorry Lydia tug of war you know the rope you know the rope they put the women on one side and the men on the other side and there's a line in the middle and whoever pulls the other team over is the winner amen I used to be on those teams in Ireland eu costumava participar destes times na Irlanda shame shame is the gospel ok here's my point aqui bom continuando there was plenty of women pulling the rope tinha muitas mulheres puxando essa corda but there was always very few men mas tinha sempre só alguns homens so we used to have this cry e nós normalmente tínhamos essa risada we need more men nós precisamos de mais homens nós precisamos de mais homens e na igreja de Jesus Cristo nós precisamos de mais homens e eu não estou falando de qualquer homem eu estou falando de homens de Deus homens de oração homens que tenham palavra onde eles estão irmão pare-se de se esconder Deus está te chamando porque você não está na reunião de oração porque você não está ajoelhado orando a Deus nós precisamos de mais homens amém seja bem-vindo amém amém nós precisamos de você irmão amém seja um exemplo para esses irmãos nessa igreja amém homens de oração e homens com palavra verdadeiros guerreiros por Jesus Cristo amém Débora disse para Baraque vá 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 esse é o dia esse é o dia que o Senhor tem dado o teu inimigo em tuas mãos amém irmãos e irmãs vocês tem que ir aonde Deus te diz para ir amém e eu te digo porquê porque o Senhor está indo à sua frente porque o Senhor tem ido à sua frente amém Robson amém porque o Senhor tem ido à sua frente o lugar certo no lugar na hora certa e uma flecha amém amém como uma flecha acertando o alvo é o lugar certo na hora certa amém e o Senhor te usou e o Senhor te ensinou e isso não tem que ser dispensado é para uma razão amém então Baraque se foi 15 e 16 diante do avanço de Baraque o Senhor pela espada derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército e Císera desceu do seu carro e fugiu a pé Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Hazoret a Goim todo o exército de Císera caiu ao fio da espada e não sobrou um só homem amém at Baraque's advance assim que Baraque avançou em outras palavras ele foi adiante esses carros de ferro que estão em seu caminho você tem que ultrapassá-los e é como você ultrapassa eles Deus está na sua frente e ele está cuidando do seu inimigo ele está lidando com os seus carros de ferro novecentos poderiam ser nove mil não significa nada para Deus o inimigo não significa nada para Deus nós servimos o Deus vivo nós oramos para o Deus vivo e nós recebemos respostas vivas do Deus vivo nós iremos avançar nós iremos passar os carros de ferro e Deus irá trabalhar conosco e Deus terá a vitória amém Deuteronomy 20 amém quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e o exército maior do que o seu não tenham medo pois o Senhor o seu Deus que os tirou do Egito estará com vocês quando chegar a hora da batalha o seu Deus virá à frente de o exército amém quando vocês saem na guerra contra os seus inimigos e você vê cavalos e carros de fogo e um inimigo maior do que o seu e o inimigo é mais forte que você pense como a sua fé iria crescer se você não tivesse dificuldades Deus coloca dificuldades em seu caminho então a sua fé irá crescer sem dificuldades sem crescimento e eu te digo isso se você não orar se você não irá orar Deus irá trazer problemas à sua vida para te ensinar como orar se você não se colocar nos seus joelhos agora Deus trará dificuldades para que você se dobre porque a igreja dele é uma igreja que luta nós estamos numa guerra e nós iremos lutar para a glória para a glória para a glória para a glória para o Senhor Jesus Cristo não fique com medo deles porque o Senhor teu Deus que te trouxe até o Egito que te tirou do Egito e estará contigo ele já fez a parte mais difícil a parte mais difícil era de te tirar do pecado e escravidão se tirou do domínio do Satanás ele já fez isso então agora qualquer coisa que você enfrentar é muito menos do que isso e ele diz, ele está contigo não fique com medo de ir à frente por Jesus Cristo amém versos 2 e 3 quando chegar a hora da batalha o Satanás virá à frente e dirá ao exército ouça, ó Israel hoje vocês vão lutar contra os inimigos não se desanimem nem tenham medo não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles pois o Senhor o Senhor, o seu Deus os acompanhará lutará por vós contra os inimigos para lhes dar a vitória amém não tenha pânico nenhum filho de Deus deve ter pânico você está excluindo Deus se você entrar em pânico não entre em pânico não se importa se você receber uma mensagem que te traga uma notícia ruim eu não digo que você irá ficar triste por isso mas nesse momento você tem uma escolha de confiar em teu Deus para confiar em seu Deus que está acima de todas as circunstâncias não entre em pânico não tenha medo o Senhor estará contigo e Ele te dará a vitória amém aleluia amém vamos só para o verso 14 pois o pecado não os ominará porque vocês não são debaixo da lei mas debaixo da graça amém você não é um escravo você não é um escravo você não é mais escravo de nenhum pecado você não é um escravo se há algum carro de ferro em sua vida mas pela fé em seu Deus você pode ter a vitória eu já vi até mesmo em esportes o time que entra em pânico pensando que eles serão derrotados o time que entra em campo pensando que ele irá ser derrotado eles serão derrotados eles já estão derrotados e se é assim que você pensa sobre o pecado o carro de ferro que é em sua vida e você pensa que você nunca vai vencer então você nunca irá vencer irmãos vocês não são mais escravos Deus está contigo Ele veio em tua vida para te tirar para arrancar todos os cavalos de ferro todo carro de ferro Ele está contigo nessa batalha e Ele está te dizendo o pecado não irá mais ser o seu Senhor porque você não está sobre a lei mas você está só debaixo da graça que vivamos vidas glorificam o Senhor Jesus Cristo vamos olhar para os carros de ferro e dizer em nome de Jesus eles irão se sair e o Senhor irá me dar a vitória aleluia irmãos e irmãs eu amo essa igreja eu amo essa igreja e quando eu vim aqui na noite passada meu Deus me salve aí um pouco aleluia glória a Deus a alegria do Senhor é a nossa força então vamos nos alegrar nós também em nosso Salvador amém aleluia amém se você gostou este vídeo segua-se nas redes sociais e não esqueça de compartilhar com seus amigos para que a palavra de Deus venha até eles Deus te bendiga grandemente e não esqueça de compartilhar com seu amigo e não esqueça de compartilhar com seu amigo